Quem tá tirando o CNH ou fazendo curso de reciclagem, acha o assunto infrações e penalidades o mais sinistro de aprender e memorizar. Essa parada de suspensão, cassação, retenção, remoção, infração gravíssima, grave, média e leve, apavora a galera, reprova geral. Mas calma, depois deste vídeo, esse assunto nunca mais vai te apavorar. Vou te ensinar como decorar infrações de trânsito de um jeito simples, de um jeito fácil, pra você passar direto, passar de primeira, passar com 30 ou 40. Meu nome é Sidney de Souza, sou o instrutor de legislação de trânsito e esse é o canal SimPassei, canal focado em aprovar alunos de todo o Brasil. E olha só, temos um dos maiores índices de aprovação aqui do YouTube. Então, pessoal, vamos começar. Como memorizar infrações de trânsito de um jeito simples e fácil? Infrações gravíssimas. Como identificar se são gravíssimas? Pessoal, basicamente, existem quatro maneiras, quatro técnicas, quatro macetes pra você distinguir se são gravíssimas, se são graves, se são médias, se são leves. Vamos lá, vamos acompanhar. Quando a conduta do condutor coloca a vida em risco, com grande possibilidade de óbito. Exemplos. Fugir de bloqueio policial. Por que que isso é uma infração gravíssima? Ninguém foge de um bloqueio policial a 20 por hora, a 10 por hora. A pessoa sempre foge da polícia, de um bloqueio policial a 130, 150, 200, concordo? Isso bota a vida em risco. Por isso é gravíssima. Dirigir sob influência de álcool ou drogas. Dirigir manuseando o celular. Pessoal, você está de cabeça baixa manuseando o celular, sua atenção está totalmente voltada pro celular. Ou pelo menos, a grande parte da sua atenção está voltada pro celular. Isso bota a vida em risco. Participar de racha, a famosa disputa automobilística em via pública. Avançar semáforo, não parar na placa R1. Concordam comigo que semáforo e placa R1 só existem em cruzamentos? Avançar semáforo ou placa R1 tem grande possibilidade, ou existe nisso, nessa conduta, uma grande chance de você bater numa pessoa que vem atravessando o cruzamento no direito dela. Pra você está vermelho o semáforo, pra ela está verde. Se a placa R1 está voltada pra você, ela sabe que ela tem preferência. Isso bota a vida em risco. Por isso é infração gravíssima. Omitir socorro no caso de acidente. Alguém atropelou uma pessoa e ela foge pra não ser punida. O acidentado ficou lá abandonado. Isso é uma infração gravíssima. Ultrapassar velocidade máxima em mais de 50%. Dirigir ameaçando pedestres. Por que isso é considerado gravíssima? Porque pedestre tem aproximadamente 70 quilos em média. Um veículo tem uma tonelada quando ele é de pequeno porte. Veja só. Uma pancada de uma tonelada com algo de 70 quilos. Galera, não precisa nem explicar. Isso é uma conduta que provavelmente levará à morte. Ultrapassagens em curvas, em aclives e declives sem visibilidade, em linha contínua, má conduta em pilotagem, fazer malabarismo, cantar pneu, empinar moto, tudo isso bota a vida de terceiros em risco. Inclusive, do condutor também, né? Falta de capacete pra condutor e passageiro. Basta você pensar um pouquinho. Deu um tombinho na moto, bateu a cabeça no meio fio, provavelmente irá a óbito. Ou lesão grave. Por isso que isso é uma conduta punida com uma infração gravíssima. Entenderam? Então, em resumo, pessoal, vamos fazer uma síntese. Fugir de bloqueio policial, dirigir sob influência de álcool ou drogas, dirigir manuseando o celular, participar de racha, avançar semáforo ou não parar em placa R1, omitir socorro, ultrapassar velocidade máxima em mais de 50%, dirigir ameaçando pedestres com automóveis, fazer ultrapassagens em locais indevidos, proibidos, má conduta em pilotagem e falta de capacete, não usar capacete, tanto condutor quanto passageiro, todas essas infrações são consideradas gravíssimas, porque estas condutas, elas com muita probabilidade têm como consequência óbito ou lesões graves e gravíssimas. Vamos ver agora uma segunda maneira de identificar infrações gravíssimas, pessoal. Quando a infração está relacionada com habilitação. Exemplos. Dirigir, entregar ou permitir a direção de veículo a condutor não habilitado, a condutor com habilitação caçada ou suspensa, a condutor com habilitação diferente da categoria, a condutor com habilitação vencida há mais de 30 dias, a condutor sem lentes corretoras ou adaptações exigidas e a condutor com habilitação adulterada ou falsa. Vocês perceberam que todos esses exemplos que eu citei aí, que eu mostrei pra vocês, estão relacionados com a habilitação? Se na questão da prova você vê que a pergunta se refere à habilitação, habilitação vencida como eu citei há mais de 30 dias, habilitação fraudada, dirigir com habilitação diferente da categoria, você tem habilitação B de bola e está pilotando uma moto, todas essas infrações vão, vá direto na resposta que tem inflação gravíssima. Por quê? Todas as infrações relacionadas à habilitação serão gravíssimas. Com isso você decorou umas 15. Só tem uma exceção, que é esquecer a habilitação em casa, no trabalho, você não está aportando ela no momento. Na lei, no texto da lei, esquecimento do documento obrigatório, você tendo esse documento e ele estando em dia, a infração é leve. Só tem essa exceção. Todas as outras, na opção gravíssima, marca a opção gravíssima, vai ser a certa. Tranquilidade? Vamos ver mais uma forma de identificar infrações gravíssimas. A terceira forma, qual seria? Quando a infração está relacionada a crianças. Exemplos. Transportar crianças menores de 10 anos em moto. Transportar crianças menores de 10 anos ou menores de 1,45 m de altura em banco da frente de veículo. Transportar crianças em veículos sem cinto de segurança. Transportar crianças em veículos sem os respectivos dispositivos de retenção. O que seria dispositivo de retenção para criança? É o bebê conforto, é a cadeirinha, é o assento de elevação. Galera, você está fazendo a prova do DETRAN. Tem lá na pergunta alguma coisa que se relacione a criança. Marque opção infração gravíssima. Esquece esse negócio de grave, média e leve. Não existe nada relacionado a criança que seja leve, que seja grave, que seja média. Com isso você decorou umas oito perguntas diferentes. Tranquilo? Antes da última dica, para você detectar se a infração é gravíssima, quer aumentar suas chances de passar? Compre meu material de estudos. O que meu material contém? Contém áudios com resumo do curso de legislação. Contém 900 questões de provas do DETRAN. Provas reais já respondidas. Meu material é completo. Meu material é simples, objetivo, direto ao ponto. Tem aprovado. 99% das pessoas que adquirem. Meu telefone está aí na tela. Entra em contato comigo, pessoal. Adquira seu material hoje. Agora vamos para a quarta maneira de identificar quando uma infração é gravíssima. Quando a infração está relacionada com fraudes, adulterações e recusas. Exemplos. Falsificar ou adulterar documentos de habilitação ou de identificação do veículo. Falsificar ou adulterar declarações de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação. Falsificar ou adulterar lacres, números do chassi, selo, placas. Retirar do local um veículo retido para averiguação. Conduzir com o dispositivo de radar. Recusar-se a entregar documentos ou recusar-se a fazer bafômetro. Eu, para encaixar essa dica, essa manha, esse macete na sua cacholinha, pessoal, vou repetir para fixar. Se na pergunta citar fraudes, adulterações e recusas à ordem do agente, no que se refere a documento e exames, vai direto na opção gravíssima sem medo de ser feliz. Suas chances de acertar são de mais de 85%. Agora, galera, para fechar com chave de ouro, para aumentar seu nível de confiança, para você ir para a prova sabendo com certeza que você vai passar com 30 ou 40, segura essas dicas e macetes finais. Infrações gravíssimas, elas acumulam 7 pontos. Não vão marcar opções que falam que infração gravíssima são 5 pontos, 4 pontos ou 3 pontos. Algumas infrações gravíssimas levam direto para a suspensão sem necessidade de acúmulo de pontos. Infrações gravíssimas, elas podem ter valor das multas multiplicados por 2, por 3, por 5, por 10, por 20, até por 60. Infrações gravíssimas impedem mudança de categoria. Por exemplo, quem quer mudar categoria de habilitação de B de bola para B de dado, não consegue se tiver cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. É isso que está dizendo aí. Essas dicas são 100% garantidas? As dicas sim. Existem exceções? Sim, galera, como tudo na vida. Por exemplo, uma infração que, na minha modestíssima opinião, deveria ser gravíssima e é leve. Dirigir, sem total atenção e cuidado, a segurança do trânsito. Se você dirigir totalmente despirocado no trânsito, de forma desatenta, a infração é leve. Deveria ser gravíssima. Isso é uma exceção. E problemas com a documentação de veículo. Desde quando um documento atrasado causa óbito, lesão gravíssima? Não necessariamente. Mas, essa infração é gravíssima. Na minha modestíssima opinião, deveria ser leve ou média. Se esse vídeo tiver muito like, muita visualização, faço uma segunda parte ensinando técnicas, dicas e macetes para você identificar quando é que a infração é grave. Obrigado por ter me assistido até aqui. Acompanhe esse vídeo. Tem dicas e macetes para te ajudar. Valeu! Um abraço. Até o próximo vídeo, galera!